Música Muito boa tarde amigos do Dimensão, eu sou o Xande Vieira, esse é o Giro da Noite com vocês aqui hoje na frente do Clube Beira Mar Mostrando pra vocês, olha, grande festa, hoje com a gente aqui, os reis do baile, os atuais, aqui direto do Clube Beira Mar Mar pra você, logo mais, a noite, deve entrar em torno de 11 horas, meia noite, no palco do Clube Beira Mar aqui, do Gomer Dança e Clube, os atuais, fazia tempo que não vinha pra cá pra gente Vem com toda a sua estrutura hoje, de som, de luz, o palco tá pronto, vou mostrar pra vocês aqui, pra você que não conhece ainda como funciona a estrutura dos atuais Muito bonito, tem painel de LED e tudo mais, vamos entrar aqui pra vocês verem como é que é Pessoal que não conhece ainda, o Clube Beira Mar aqui, o hall de entrada, né, e você vê a enormidade desse clube grande, um dos maiores do litoral, né, Clube Beira Mar Vou mostrar pra vocês, o palco tá pronto, a equipe técnica tá tudo testando aqui, ó, mostrar pra vocês Olha só, como tá bonito, essa é a estrutura dos atuais, né, então, grande palco aí, um grande telão de LED pra vocês, tudo pronto, tudo testado Né, ok, só esperando pra você vir curtir aqui o Clube Beira Mar Os atuais, né, então hoje, pra você, esse grande bairro, essa grande opção da noite De tramando aí, pessoal do Toque Nacional aqui já fazendo o seu aquece também Já ajeitando pra começar, abrir a festa pra vocês Nossos amigos aí do Toque Nacional, Fabiano, meu parceiro, um abraço, querido Né, aí você vê hoje, o troço vai ser diferente, né, com um palco desse, né, com uma iluminação dessa Uma produção dessa, o negócio é diferente, né Hoje a gurizada vai tocar com uma alegria diferente aí, né Show de bola, então, esse aí, né, essa é a estrutura, pessoal, de repente não tá acostumado em ver o Beira Mar assim, vazio, né Sem o público, né, com as luzes acesas, dá uma olhada aí, olha só como é bonito aqui dentro Dá uma curtida aí, dá uma panorâmica Olha só Esse é o Clube Beira Mar Um dos melhores espaços pra festa aqui do litoral Tá fazendo hoje essa grande banda Os atuais pra você aí Né, nós estaremos aqui hoje Fazendo a cobertura Desse grande evento pra você Ok? Nós estaremos hoje conversando com os atuais Né, você que gosta, você que curte Estaremos conversando com eles antes da festa, antes do show E depois estaremos aqui na frente do palco, onde eu estou agora, ó Né, ao vivo Quando começar o show eu estarei aqui Vamos esperando por vocês, vem pra cá Você que não tem programa pra hoje à noite Você que curte os atuais Você que curte o toque nacional Né, essa grande banda da cidade aqui também Né, um trio maravilhoso Vem pra cá Dançar Tenho certeza que hoje Você não fica Nenhuma música parada Ok? Grande abraço Até mais pra você Xande Vieira Dimensão News Gelo da noite Um abraço Tchau 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 Tchau